O projeto literário Caravana Passeios pela História e Cultura do Maranhão. Já é a terceira edição, já, para levar mais literatura e conhecimento a crianças de escolas públicas. 14 cidades maranhenses vão ser alcançadas. Uma coletânea de obras de Wilson Marx, publicadas ao longo de 20 anos, inspiraram o projeto. E é com ele agora que nós vamos conversar. Vamos nós? Venha, pode vir. Ele ficou sentadinho ali. Foi para cá. Fica do meu lado direito aqui. Tudo bom? Beleza, fica do meu lado direito aqui. Seja bem-vindo. Bem cabulado. Não é? Wilson, no primeiro ano foi só São Luís, não foi? A primeira edição. Só São Luís, é. A gente foi em muita escola pública e comunitária. E aí, no segundo ano, já resolveu interiorizar. Isso. E agora, no terceiro ano, vai alcançar mais cidades ou a quantidade de cidades é a mesma? É mais ou menos a mesma. Da vez passada foram 12, agora vão ser 14, mas incluindo São Luís. Sim. Escuta, tu tens 20 anos já nessa estrada? São 20 anos, não é? Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos 20 anos. É legal a forma como tu escolheste para tratar determinadas histórias, para a criança ter uma forma mais palatável de degustar essas histórias. Como é que foi que surgiu isso na tua vida? Isso. A ideia primeira foi essa, falar de história, de cultura popular, de outros assuntos que são muito visitados, são estudados nas escolas, mas de uma forma que você está falando, palatável. Porque a criança estudou, pegou aquele livro didático, às vezes muito chato, para poder decorar aquilo tudo. E a ideia foi que a criança, lendo um livro de literatura, de ficção, aprendesse um monte de coisa interessante, sem a sensação de estar estudando, estar decorando, entendeu? A ideia foi essa. E aí, na primeira edição do projeto, você já tinha lá os seus, mais de uma terceira de tempo. Os livros já tinham sido publicados. Aí, você pensou o quê? Rapaz, eu acho que está na hora de expandir isso, de tomar uma outra forma. É, essa ideia já era anterior, mas isso foi possível quando a lei de incentivo à cultura foi implementada. que é um projeto caro, você viajar, só a questão gráfica já é, pois não, já é um tanto cara para fazer. Eu vou tirar aqui, pode ser. Pode tirar. Aí tem seis livros, o primeiro livro que eu escrevi, e aí foi aqueles que mais receberam atenção nas escolas, eu coloquei aqui. Aqui tem uma falta, a Ana Jansen, ela reclama, mas ela entrou no primeiro projeto e ela porque tem um livro, Quem Tem Medina na Jansen, que as crianças adoram, que é muito. Eu fico temeroso, eu fico temeroso que ela queira vingança, mas eu acho que não. Uma Aventura, Uma Aventura em Noite de São João. Pega a câmera e fecha aqui para mim, por favor, voador, que eu vou mostrar um a um, se tu me permites aqui, por favor, tá bom? Claro. Adorei a ilustração, viu? É, que livroso, é um cara que me acompanha também desde o começo dessa história. Então, eu vou mostrar um a um aqui. Esse aqui é Uma Aventura em Noite de São João. Pelo menos a capa eu vou mostrar, tá legal? Achei muito legal aqui. Aí tem Balaiada, a Revolta. Pronto. Imagina só estudar a história de um jeito legal, bem divertido, bem ilustrado. Uma Aventura pela Cidade dos Azulejos. Vamos lá. Esse aqui iniciou a série. Esse aqui, né? Esse é o primeirão, é. O primeiro, esse aqui. Uma Aventura pela Cidade dos Azulejos. Cara, é um trabalho fantástico pelo que eu estou vendo. Eu vou misturar aqui, depois tu te vira para o lado. Não tem problema, não, aí a ordem não... Olha, aí a Revolta de Beckmann. Momento importante na história do Maranhão. Do Brasil, né? Na verdade. E nossa, né? Isso. Vamos lá. Aí eu tenho a Invasão Francesa e a Fundação de São Luís. Legal. Isso é bacana. Olha aí. Tenho também aqui o Segredo da Serpente Encantada. Esse aí também é sucesso. É sucesso. Magia. Porque a Serpente... E é no Maranhão todo. Porque, por exemplo, agora eu fui na Feira de Caxias e, assim, um monte de escola fez trabalho em cima desse livro e de um outro que chama Menina Levada e a Serpente Encantada, que não está aqui. Então, essa lenda da Serpente, ela é show. Até o... Essa aqui é aí, Conde, né? Porque não precisa ser criança. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Não, esses livros todos, os pais gostam muito, porque também aprendem. E tem muita gente que não é de São Luís e que está morando agora e tal e compra os livros para conhecer a cidade, né? Agora, fala para mim o seguinte. Me permita dizer as 14 cidades, por favor? Vamos lá. Pode falar. Pode falar. Estão fechados. É Guimarães, Palmeirândia, Pinheiro na Baixada Maranhense, Turiaçu, vai ter Imperatriz também, Buriticupu, Viana, Peritoró, Codó, Colinas, Passagem Franca, Itapecuru, além de São Luís, e aqui pertinho, São José de Ribomar. Isso. E é importante destacar, eu faço questão, isso é o seguinte, que fazer um projeto desse, muito bem feito, muito bem impresso, o material é de altíssima qualidade, e fazer um projeto de levar isso para o interior, de levar isso para as escolas, é claro que é algo legal, grandioso, e como eu falei aqui, é bacana e por isso eu faço questão de mostrar no programa. Mas esse tipo de material, esse tipo de projeto, só é possível graças a uma coisinha chamada lei de incentivo à cultura. Exatamente. E por isso mesmo eu quero agradecer, que eu sei que no caso a empresa é a Semar, me permita aqui agradecer a Semar, ou se você quiser pode agradecer também. Claro, eu sempre tenho agradecido a Semar e falado que a Semar tem desenvolvido um trabalho muito forte na área da cultura, fazendo essa parceria com a lei. mas eu estava deixando para o final, na verdade, porque eu ia dizer que não é só você que está de camisa bonita não, porque essa camisa também do projeto é muito legal. E aqui, eu ia falar do meu patrocinador já no final, né, com aqui a Semar e tal. É o que eu faço questão nesse caso. Pois é, então, camisa bacana, desculpa, eu esqueci de trazer à toa, mas eu vou trazer. Eu vou cobrar, hein, eu vou cobrar, não esqueça não. Então é isso, parabéns a Semar, é um trabalho fantástico que está sendo feito e é isso. Tu é de Caxias, né? Sou de Caxias. É de Caxias. Então, quero aproveitar e mandar um grande abraço pessoal de Caxias. Se tiver alguma coisa que eu não tenha perguntado e você queira acrescentar aí, pode ficar à vontade, Wilson. Bem, então, acrescentar é que o lançamento desse projeto vai ser amanhã, 19 horas, no Espaço Cultural Amei, que é uma livraria só de livros de autores maranhenses, né, coisa inédita no país, né. Eu já ia dizendo isso, vale a pena ser visitado. Não tem, com certeza não existe uma livraria de autor do seu estado e no shopping, né, aquele luxo todo, muito bacana a livraria. Então o lançamento vai ser lá amanhã, a partir das 19 horas, vai ter contação de história, vai ter bate-papo. E tem um outro detalhe aí em relação a essa história de autores maranhenses, que é assim, a gente cultua muito, a gente tem grandes nomes que ficaram para a história, mas a gente tem um monte de gente bacana, boa, produzindo. Muito intensamente com qualidade. Gente jovem, já trouxe aqui. Às vezes a gente se esquece de valorizar o que está acontecendo e fica só no passado. Fica só no passado. Mas não é um risco, né. A gente continua sendo um estado e uma cidade de grandes escritores e que tem coisa bacana produzida agora. Coisa para ser consumida agora e não consumida depois que o autor nos deixar. Exatamente. Não é verdade? Consumo meus livros agora, né. Agora. Eu não quero saber de nada. E quero te agradecer também por esse momento delicado, eleição. A gente sabe que a mídia, né, televisão, está todo mundo focado aí na... Então abrir um espaço para a literatura agora é muita sensibilidade, né, da... Tá bom, meu irmão. ...de vocês. É a nossa produção aqui, Fernandinha, é top 10. Então... Parabéns a Fernandinha. Wilson, se quiser voltar aqui, a hora que você quiser, tiver qualquer projeto novo, entre em contato com a gente que o espaço está aberto. Vou voltar para cumprir minha promessa. Exatamente. E trazer mais algumas caixinhas dessas. Tá bom. Né? Essa aqui você vai levar de volta? Não, essa aqui é a sua. É minha? Mas eu só aceito se for... Autografada. Autografada, dedicada, viu. Eu não sei quanto é que essa assinatura não vai valer daqui a uns 30 anos. Guarda, guarda. Muito obrigado. Leve ali para você assinar para mim, tá bom? Beleza. Meu irmão, obrigado. Parabéns pelo projeto, tá? Obrigado. Obrigado.